E olha Divino, a gente volta a falar sobre esse cadáver que foi encontrado aqui no córrego Canindé, às margens do Parque Simba. Como eu havia dito anteriormente, o corpo foi localizado pela Polícia Militar, foi levado para o IML, até porque a suspeita é de que seja do jovem Fabrício, mas a família precisa confirmar. Só que a gente vai saber agora da Polícia Militar, que foram um dos primeiros a chegarem ao local. Primeiro, como foi que a Polícia chegou até essa localização? Conosco aqui está o Tenente Barbosa, que é o CPU desse fim de semana. Tenente, então, como foi primeiro que a Polícia conseguiu chegar até esse cadáver aqui? Bom, a Polícia Militar, um de nossos policiais ontem, no início da noite, recebeu a informação de uma colega que passava pelo local e sentiu o odor e fez contato com ele. De imediato, ele informou ao pessoal de serviço que deslocaram até o local, porém, como era noite e o local de difícil acesso, não puderam localizar. Hoje pela manhã, ao assumirmos o serviço, deslocamos até o local e conseguimos constatar esse cadáver. Posteriormente, foi informado a perícia, IML, que chegaram ao local e o cadáver foi deslocado para o IML. Fiz contato com o irmão do estudante que está desaparecido para ver se conseguia reconhecer, até mesmo pelas vestimentas que ainda tinha. Ele deslocou o IML, porém, gerou dúvida. Conhece parte das roupas que é semelhante, porém, não teve aquela convicção de que seja o estudante que está desaparecido. Agora, Tenente, é importante destacar que a gente, inclusive, conversou com aquele rapaz da perícia, do IML que esteve aqui e ele percebeu que uma corda estava em volta, a alçada que ali estava. Isso confirma qual foi o cenário ali no momento em que esse cadáver foi localizado? Bom, pelas circunstâncias que se encontrava, aparentemente, o que leva a crer que após ter executado essa pessoa, eles tenham envolvido com um lençol e amarrado com barbante para poder desfazer desse corpo. Inclusive, a camiseta estava perfurada, semelhante a perfurações de faca. Confirma essa informação? Positivo. Pela parte da frente, percebeu ali várias perfurações, o que leva a crer que pode ter sido utilizado um objeto perfurante para o cometimento desse crime. Certo, Tenente. Muito obrigada por essas informações. Vindo, está aí essa ocorrência que chamou a atenção nesse fim de semana. Mais precisamente, na manhã de sábado, nós da equipe Fala Comunidade seguimos acompanhando todos os detalhes a respeito dessa ocorrência. Até porque a família parte agora para as providências, para tentar realmente se saber se de fato é o jovem Fabrício que está há 16 dias desaparecido ou não. Como o próprio Tenente falou para a gente na conversa com o irmão, ele acabou reconhecendo a parte de baixo, um short, que ele diz sim parecer muito com o short do irmão, mas a camisa que o cadáver estava aqui no momento gerou uma certa dúvida no irmão. Nós vamos, inclusive, tentar conversar com a família, vamos acompanhar essa situação ao longo do fim de semana, para que nós possamos trazer todas as informações para você, telespectador do Fala Comunidade. Devendo, eu volto com você aí no estúdio.